Te encontrar em sonhos Dividir segredos Relembrar os planos Enfrentar os medos E cuidar Desse amor Que nasceu de ti Te encontrar no sonho bom Dividir segredos Meus Relembrar os planos E cuidar Desse amor Que eu encontre uma mágica Que me ensine os caminhos do mundo Que eu descubra uma mágica Que te traga pra perto de mim Se eu não vou julgar O que é o certo e o que não Eu não vou julgar O que é o certo e o que não Tem lágrimas Mas não vou Te deixar Te encontrar no sonho bom Dividir segredos E cuidar E cuidar Que eu descubra uma mágica Que te traga pra perto de mim Que eu encontre Quem te traga pra perto de mim E cuidar E cuidar E cuidar E cuidar E cuidar